Vamos filha Mãe, a gente vai conseguir comprar meu celular? Vixe filha, tem que vender muita paçoca, mas compreendeu o que você consegue Vamos Mas mãe, o sinal é pra lá Não filho, o sinal é muito perigoso, então vou deixar você na loja da minha amiga Eu vou falar com ela, vou ficar chorando, tá bom? Aí você fica vendendo lá Oi amiga Oi amiga, tudo bom? Tudo bom Emily? Amiga, é porque eu vou trabalhar E a Amy inventou, de vender paçoca, ela quer comprar muito o celular, sabe? Aí eu queria saber se tu podia ficar olhando ela aqui Ela deixa de ficar ali fora vendendo Tá bom amiga, pode sim, com certeza E pode deixar que eu vou cuidar dela, tá bom? Pode ficar despreocupada, tá? Pois não, se cuida, se comporta, viu? Tchau, tchau amiga Tchau meu amor, vá com Deus Vamos Emily, você fica aqui, os clientes que for chegando, você vai oferecendo pra comprar as paçocas, tá bom? Tá bom Qualquer coisa, pode chamar a tia, tá? Vou tá lá dentro Se precisar de água, pode me chamar, tá bom? Boas vendas Moço Oi Comprou uma paçocas pra melhorar os seus dias? Tá de cada paçocas, flor? Dá um real Ah, deixa eu olhar aqui Me dá uma, por favor Aqui Obrigado Obrigado Moço Oi Comprou uma paçocas pra melhorar os seus dias? Nossa, eu adoro paçocas O paçocas é Um real Aqui, ó Cuidado, moço Aqui, ó Obrigada De nada Moço Comprou uma paçocas pra melhorar os seus dias? Que paçocas o que, minha? Sai daqui, pirra Oi, Júlia Oi, Andressa Por que a Clamina lá fora Incomodando os clientes Vendendo aqueles bombos Que ninguém sabe E a procedência daquilo? Ai, Andressa Você viu? É o filho de uma amiga minha Ela pediu Porque ela quer muito Comprar o celular dela Aí ela veio E pediu pra mim Botar ela ali Ela tá lá vendendo Você comprou? É óbvio que não, né? Você acha mesmo Que eu vou comprar coisa de rua Que eu não sei nem de onde vem E outra Se eu fosse você Eu não deixava ela vender mais não, viu? Pegar mal pro seu açaí E ficar perdendo essas porcarias Nossa, Andressa Ela tá só trabalhando Pelo menos começou a trabalhar Desde cedo, né? E outra O açaí acabou de ser batido Vai tomar você hoje? Lógico que não, né? Você acha mesmo Que eu vou tomar açaí Depois dessa? Minha querida Eu vou procurar outro Ponto pra eu tomar açaí, viu? Tô passando mal Ai meu Deus Moça, moça Se acorda Tia, tia A moça tá passando mal lá fora Vem Vamos ver o que ela tem Nossa Ela desmaiou Moça 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 Pega a bolsa dela Que tá ali Pega Segura a bolsa dela Moça Você tá bem? Senta O que aconteceu? Moça Você passou mal Moça Você tá se sentindo bem? O que houve? Você desmaiou Eu acho que eu tive uma queda de pressão Então vamos levantar Pra eu lhe ajudo, vem E essa menina aqui? Sai daqui, menina Moça Ela lhe ajudou Você desmaiou Ela foi pedir ajuda Sério? Sim Me desculpa, tá? Vamos Eu lhe ajudo, vem Fica aqui, tá, meninazinha? Vem, moça Vem Nossa, eu fui tão mal com você Você só queria me ajudar Não tem problema, moça Eu só queria aprender meus passos aqui Você me desculpa? Sim, eu te desculpo Olha Eu trouxe pra você, tá? Muito obrigado, moça Eu que agradeço Moça Sua bolsa Você esqueceu sua bolsa Nossa, muito obrigada, viu? De nada Tchau Tchau Amiga, por que a gente não tá aqui fora? Oi, amiga Aconteceu tantas coisas Eu nem lhe conto Mas vamos Ela vai lhe explicar tudo bem direitinho Vamos Tá aqui ela Oi, filha Oi, mãe Olha o que eu ganhei Um celular? Sim Mas quem te deu um celular? Foi uma moça que era má e virou boa Como assim uma moça que era má e virou boa? Não entendi Amigo, nem te conto Chegou um cliente aqui Toda patricinha Toda altamente ignorante Tratou mal a Emily E não tomou açaí Porque a Emily tava vendendo os bombonzinhos dela ali fora E disse que pegava mal pro açaí Aí minha filha passou mal Desmaiou na rua E quem ajudou ela? A Emily foi socorrer ela Ai, que bom, filha Fico muito feliz Sim, mãe A gente tem que fazer o bem, né? Com certeza